Vamos conferir as notícias do América para o Clássico de amanhã. Olha aí, o Givanildo, durante a semana, ele estudou algumas mudanças, na verdade. O Vitor Rangel entrou na vaga do Sávio, no ataque. Essa foi a mais importante dela, e que deve ser considerada, né? Deve ser a única mudança em relação ao jogo passado contra a Caldense. Mas Givanildo só revela os titulares amanhã, no vestiário, momentos antes do jogo. Tá aí. Uma mudança só também para o Giva. Se ele fizer essa mudança, né, que tá na cabeça dele, a gente não sabe. Agora a América tá certinho. O Osman Sozinho tem quatro gols, o mesmo número de gols que tem o ataque inteiro do Cruzeiro, né? É, mas é legal que o Givanildo tenha também essas boas opções, né? Ele tem, o Bruno Sávio já mostrou o grande futebol, provavelmente é o titular da América nesse momento. Mas o Vitor Rangel vem pedindo passagem também, ele tá mostrando muita bola nos treinamentos. Faz gol no reserva, faz gol no titular. É, a informação que a gente tem dos treinamentos, o pessoal lá do Supersportes que tem ido ao CT lá na Drummond, o pessoal tá falando que ele tá treinando muito bem, então é bom o Givanildo ter essas boas opções. E ainda olho nesse Osman, que é um grande jogador, já mostrou muita bola para o América, foi uma contratação acertada. Acertada mesmo. É, o América caminhando muito bem, né? O América se desfez de alguns talentos e conseguiu encontrar outros talentos muito cedo, muito rápido. E o Givanildo, esse time do Givanildo tá jogando muito bem. O América não teve bem contra o Guarani, contra o Flamengo, um gol só, tomou de pênalti, jogou não tão mal assim também. O América jogando bem e vem, na minha opinião, menos pressionado para o Cruzeiro, para esse clássico. Há quem diga que é um clássico divisor de águas, essas coisas todas. Passa por isso que você fala? Ah, não acho, não acho ainda não. Eu acho que o Campeonato Mineiro, o Pelix, tá muito... tá muito não. O Campeonato Mineiro é aquela velha história que a gente conhece. Vai chegar na reta final aí, vão se classificar Cruzeiro, Atlético, América, mais um do interior, o Vila tá tentando, a Caldense, quem sabe, Tondense e tal. Alguém vai junto com os três da capital e aí lá na frente, nas semifinais, é que nós vamos ver quem vai passar. Mas não vejo como divisor de água, nada, não é um clássico, é interessante, tem a motivação do clássico por si só, né? Um clássico normalmente é um campeonato à parte, tudo bem que aqui é Cruzeiro Atlético, mas o América também tem essa rivalidade aqui. Então é legal, é um jogo bacana, deve ser um jogo muito aberto, que os dois times vão buscar o gol, mas divisor de águas não, tá certo.